O lançamento do projeto Metodologias Inovadoras Ideias Motivadoras Clubinho da Robótica Professor Antônio Campelo foi na Unidade Integrada Municipal José Castro e marcou uma parceria entre a Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA. Ao todo, 28 alunos de três escolas foram selecionados para iniciarem pela primeira vez as experiências de robótica na rede pública municipal. Então a robótica traz para dentro da escola uma oportunidade da pessoa procurar uma carreira profissional. Por que você escolheu participar desse projeto? Porque ele vai me ensinar muitas coisas e vai ser uma nova experiência para mim, na minha vida. O grande diferencial é a teoria, a gente está acostumado em sala de aula, na prática. Essa é a mudança de imediato que vai acontecer. Aí vai, a curiosidade que já é inata deles, curiosidade, vai casar com a parte prática. Após a apresentação do projeto, o prefeito, a secretária, coordenadores, gestores, professores e alunos visitaram um dos laboratórios e o pátio da escola, onde foram expostas algumas experiências com pequenos equipamentos e robôs que mediram a umidade relativa do ar. Além disso, os professores falaram sobre linguagem de programação. A proposta é, aos poucos, expandir o projeto para toda a rede municipal de ensino. A robótica tem esse poder de alavancar os índices educacionais. Porque os alunos, quando estão trabalhando com robótica, eles têm como trabalhar outras vertentes. O trabalho em grupo, a questão social, mas também a matemática, trabalhar com computador, trabalhar com programação. Então, os alunos, eles criam expertise diferentes, né? Na verdade, o trabalho todo com a robótica é para que o nosso aluno, ele seja o cidadão do futuro. Um cidadão preocupado com a natureza, preocupado também com o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Juntar a tecnologia, a informática, esse aprendizado, a teoria, a prática, isso demonstra a nossa preocupação com todos, o nosso interesse em desenvolver e aguçar em cada um jovem, em cada uma criança, o desejo do conhecimento. E, consequentemente, essa interatividade e esse conhecimento vai mostrar a competência que eles têm para que a gente possa exportar esse conhecimento para fora do Estado do Maranhão.